Vamos falar um pouquinho de Fluminense aqui agora no nosso canal, porque no começo de 2022 o Tricolor das Laranjeiras deve ter uma casa nova pra jogar os seus jogos mais importantes do ano, que são os jogos da Pré-Libertadores. E falando um pouco mais na frente, o Fluminense deve ganhar de volta a sua casa histórica, as Laranjeiras, daqui a um ano. Na verdade, daqui a um ano e meio, vamos dizer assim. Eu vou explicar toda essa confusão aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, eu só vou te pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixa o seu like, que isso ajuda demais no crescimento do nosso trabalho. Rapaziada, vamos conversar aqui porque o Fluminense vai ter alguns problemas aí. Na verdade, o Fluminense e o Flamengo terão alguns problemas no começo do ano de 2022. O Fluminense mais do que o Flamengo, porque o Maracanã está sofrendo uma troca de gramado. Pra você que não sabe, o Maracanã vai receber ali um gramado mais ou menos parecido com o que é o do Corinthians hoje, com o que é o do Palmeiras hoje, que é uma mistura de grama artificial, uma mistura de grama sintética, como é do Atlético Paranense, mas também um pouco de grama natural, é meio que uma grama mista. Ali tá sendo feita essa troca, o gramado ali vai ficar, o estádio vai ficar 90 dias impossibilitado de receber jogos por conta disso. E nesse período, o Fluminense e o Flamengo, que são os clubes que aqui no Rio de Janeiro que utilizam o estádio, não tem aonde jogar. O Flamengo, como tá direto na fase de grupos da Libertadores e vai entrar numa fase bem adiantada da Copa do Brasil, só vai sofrer ali um pouco nos seus jogos de estadual, não podendo jogar em casa. Mas o Fluminense tem, no começo do ano, a pré-Libertadores, que inclusive já saiu o sorteio, o Fluminense vai pegar ou o Milionários da Colômbia ou o Deportivo Caio, dois times tradicionais da Colômbia, independente de qual dos dois for, não vai ser uma tarefa fácil pro time do Fluminense e vai ser mais difícil ainda porque o Fluminense não vai poder jogar o seu jogo da pré-Libertadores no Maracanã. Buscando alternativas, o presidente Mário Pittencourt do Fluminense disse nessa segunda-feira na própria Flutv que essa partida muito provavelmente deve rolar lá em São Januário, no Caldeirão, na Colina Histórico. O Fluminense deve alugar o estádio do Vasco pra poder jogar os seus primeiros jogos da Libertadores e, obviamente, os primeiros jogos ali do Carioca. Eu vi ali alguns torcedores do Fluminense reclamando, falando que preferiam que fosse o Engenhão, até pelo fato do Engenhão ter uma capacidade maior, poder receber mais torcedores, mas teve outros também até que gostaram, acham que São Januário, por ainda ser um dos poucos estádios do Brasil ali de cimento na arquibancada, mais próximos ao gramado, onde você pode criar um clima de caldeirão maior, seja até, seja mais, vamos dizer assim, a cara da Libertadores. Então, alguns gostaram, outros não, mas fato é que muito provavelmente São Januário será a casa do Fluminense nesse começo de 2022. E a partir de 2023, tem muito tricolor que está emocionadíssimo com essa notícia. O Fluminense deve ter de volta a sua casa histórica, onde tudo começou, onde o Fluminense começou a sua caminhada no futebol, que é o Estádio das Laranjeiras, que está abandonado, vamos dizer assim, não vou dizer abandonado, mas está sem receber eventos de grande porte já há algum tempo, por conta da sua estrutura, por conta de várias coisas, mas em parceria com a TIM, o Fluminense vai reformar as arquibancadas, vai reformar o Estádio das Laranjeiras, e claro, não tem como você fazer uma mega obra e montar um estádio ali para 50 mil pessoas. Vai continuar sendo um estádio bem acanhadinho, um estádio bem modesto, mas atendendo às regulamentações mínimas para receber jogos, e quando o Fluminense tiver jogos de menor porte, jogos onde não é de grande apelo, ele poderá utilizar as Laranjeiras. Para jogos de Carioca, aquele jogo de Campeonato Brasileiro que você sabe que não vai vender muito ingresso, às vezes o horário é ruim, às vezes a situação do time é ruim, você sabe que a procura não vai ser muito grande, esses jogos serão lá em Laranjeiras, e eu aposto que tem uma geração de tricolores que nasceu aí dos anos 2000 para frente, que não teve a oportunidade de curtir o Estádio das Laranjeiras, que deve estar muito animado, e mais ainda, os pais dessas pessoas que não puderam curtir as Laranjeiras, mas eles curtiram, devem estar emocionadíssimos de poder retornar, e retornar com o filho, com o sobrinho, com o neto, no estádio histórico do Fluminense. Para quem gosta de futebol, nesse mundo onde a gente está vendo cada vez mais arenas, super modernas, mas vazias de histórias, eu acho muito maneiro a gente ter um estádio carregado de histórias para contar de volta à ativa no futebol brasileiro. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Antes de terminar esse vídeo daqui, eu só vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa o sino das notificações ativado, além de você deixar o seu like, isso ajuda demais aqui no crescimento do nosso trabalho, beleza? É basicamente isso, rapaziada, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, um abraço, vai!